Já chamamos o... Já chegamos aqui, né? Chamamos o Antônio para um encontro. Nós temos agora que saber onde está Antônio. Eita! Aqui, amoroso. Vamos enviar um SMS? Porque daqui a pouco ele vai chegar. Ele tem que chegar, né? Ele não está aqui ainda, então ele tem que chegar. Cadê você, Antônio? Não está aqui, não está indo para as docas. Não está aqui dentro. Aqui, aqui, aqui. Opa! Antônio chegou. Nosso plano está em ação. Vamos lá. Temos que socializar com o meu par, né? Primeiro a gente já vai chegar tirando uma foto juntos. Vamos fazer tudo o que foi romântico, bonito. Oba, oba no farol, hoje vai rolar. Hoje vai rolar oba, oba no farol. Será que vai rolar oba, oba no farol? Isso aqui é lá para cima. Ah, esconde o zizinho. Ai, que bonitinhos. Ai, que safada, meu Deus. Ela é assim. Tirando foto. Tem que dar tudo certo hoje. Vamos abraçar romanticamente. Porque ela está bonita, ela está se sentindo confiante, sabe? A cara vai ser a bochechinha. A gente vai fazer tudo o que for amoroso. Que hoje ela vai pedir ele namoro, se tudo der certo. Ai, não sei se declarar amor eterno é muito. Pose sensual. Ó! Ai, gente, ele é muito gata, fazendo pose sensual. Beijo as mãozinhas. Fazer simos ficarem brincalhões ao mesmo tempo. Ó, já tem pedido para ser namorada, hein? Mas não vamos fazer agora. Vamos ver se ele vai gostar de uma piada suja. Vamos ver se ele vai gostar ou não, né? Mais um beijinho apaixonado. Ela está pedindo para a gente fazer massagem nele. Então, vamos ver se aparece... Ui! Nossa, Andréia! O que foi isso, querida? Aqui, oferecer massagem. Nossa, Andréia está que está, hein, gente? Andréia está bonito assim. Olha lá, ele está acabado, ele está acabado. A gente já completou tudo isso que tem que completar. O que vocês acham? A gente pede em namoro agora ou deixa para pedir em namoro no final? Eu acho que no final é melhor. Vamos perguntar se ele é solteiro? A gente sabe o que é. Mas vamos procurar perguntar de novo. A gente sabe que ele é solteiro, mas a gente pergunta de novo. Vamos compartilhar amor dos gatinhos. Opa! Minha câmera está na frente, foi mal. Vamos ver se dá para fazer oba-oba no farol. Isso aí. Tem que girar a câmera assim. Tirar todas... Opa! Tirar todas as paredes. Para enxergar. Vai, gente, ó. Ó. Oba-oba no farol. Ai, que safado. Estou pedindo para fazer oba-oba no farol. Ah! André vai fazer oba-oba no farol, gente. Ó. Ah, meu amor. Valeu a pena se arrumar, né, André? Ó. É hoje. André é safada. Tem um peguete. Gente, eles estão indo para o farol mesmo. Ó. Ó o farol ali. Calma, calma. Calma, calma. Gira, gira, gira. Será que dá para entrar? Acho que não. Não dá. Ela já entrou. Olha! Ah, meu amor. Vai ser aqui. Ó. Ó. Meu Deus. A André está fazendo oba-oba no farol. Ó. Ó. André é safada, mané. Ó. Ai, André. Vou até adiantar. Ih, mané. Eita, caraca. Dá um beijo nele aqui, assim, ó. Dá um beijão. Ai, não. Primeiro dá um beijão. Não, oba no farol já fez. Dá um beijão aí nele, vai. Que eu quero tirar uma tão bi bonita. André não fica de costas, amiga. Calma aí. Tem que ser para cá. Vai. Uh. Agora a gente vai pedir para ele ser nosso namorado. Né? Aqui, ó. Aham, ladrão. Aham. Já estão... Já estão aí, né? Aqui, ó. Tentar ter bebê no farol. Que isso, meu amor? Aham. Você brinca. Olha, eles estão namorando. Ai, gente. Tá um amor esse episódio. Tá um amor. Está maravilhoso. Está lindo demais. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Olha, propor... Não, propor não. Nada de casamento ainda. Falei até errado aqui que eu fiquei nervoso. Nada de... Olha, ser enxigante. Hum, vamos ver. Nada de... De casar agora não, Andressa. É muito jovem. Está muito bonita para casar. Não, essa foto ficou feia. Ah, Gama. Ah, eles estão muito bonitos juntos, né? Eu só queria que ela ficasse de lado para eles, para eu poder tirar foto certinha. Nossa, ela é uma moça safada. Vai, Andréia. Cadê ele? Andréia, ele foi embora? Andréia, ele foi embora, Andréia. Oh, você não vai embora. O encontro não acabou ainda. Vai, Andréia, desce. Vai, 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 vai. Que a gente vai nas docas com ele. Vai, Andréia. Opa. Tira do zoom. Ah, mãe. Agora a gente tem que botar um murinho aqui, né? Nossa. Gira aí, que ficou feio ali. Pronto. Assim está bonita. Ó, essa fica bonita, assim. Andréia é muito pegadora, cara. Fala sério, meu. Andréia... Ah, nossa. Eu quero que ela vá lá no farol com ele. No farol, não. Nas docas. Fazer um passeio romântico, ó. Ah, não posso viajar porque eu estou em um evento social até o momento. Deixa eu ver se beijo apaixonado vai ficar mais bonito. Olha isso, gente. A Andréia é muito romântica, né? Pensa não romântica. É a Andréia. Dando um beijo na porta do banheiro. Eita, o cabelo sumiu. Vai pra longe, o cabelo da Andréia some. Ah, eles estão muito fofos juntos. Sério, não. Gente, gente. Eles estão fofos demais. Muito fofos demais. A gente tem que esperar acabar. Mas vamos ver se dá... Eu quero que eles fiquem brincalhões pra eu ganhar o negocinho ali. Ah, tá muito paqueradora. Não vai. Mas o encontro foi maravilhoso. Encontro lendário com a lembrança, algo especial no inventário da família. Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Expressar a ternura. Acho que... Não sei onde ele vai. Mas eu sei aonde nós vamos. A gente já veio no museu. A gente já visitou. Nós vamos nas docas agora. Porque sim, porque queremos. Acho que todo mundo vai nas docas. Acompanha a Andréia mais de perto, né? Ela tá muito gata com essa roupa, não tá, gente? Vamos combinar. A gente vai até as docas passear. Não é verdade? É verdade. Nós vamos passear nas docas. E se vocês estão gostando do episódio até aqui, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Porque sim. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Chegamos nas docas aqui, né? Vamos beber um pouquinho. Vamos passear. Pedir alguma coisa aqui pra gente beber. E depois a gente vai pra casa. Ficar com os nossos gatinhos. Já que a gente já conseguiu o que queria. Derrotei. Que era conseguir um namoradinho, que é o Antônio. Nosso baby, amor de nossa vida. Meu Deus! Olha quem chegou aqui. Ela acabou de pedir o Antônio namoro e o Sérgio... Ah, gente. O Sérgio chegou. Ai, tô nervosa. Cara, Gui, olha como ele tá olhando pra ela. Ele gostou da roupinha nova dela, do cabelo novo dela. Ele gostou. O que vocês acham? A gente dá em cima do Antônio também, pra gente poder dar umas beijóquinhas nele, ou fica só no Antônio. Quer dizer, esse é o Sérgio, né? Gente, eu confundo os nomes, tá? Mas diga o que vocês acharam aqui nos comentários. Eu vou terminar o episódio aqui. E já vou começar outro em seguida, porque essa história está ficando louca demais. Então, eu fiquei com Deus. Beijos. Até o próximo episódio. Bye!